Amiga Amiga, você que mora ao lado dela E fala sempre com ela, pede pra ela voltar Amiga, foi só mal entendido E eu já estou arrependido de ter lhe feito chorar Amiga, nesse momento difícil Sei que ela está triste e não vai querer me ver Pede por mim uma chance Ela lhe escuta bastante e pode até me compreender Pede pra ela voltar Que eu já não posso mais ficar assim Pede pra ela voltar Ela precisa vir cuidar de mim Pede pra ela voltar Me dar uma chance de pedir perdão Ela não pode negar Que eu continue a morar Dentro do seu coração Amiga Amiga, diga que eu sinto saudade Use sua amizade Pra convencer a voltar Amiga Fale do meu sofrimento Use qualquer argumento Pede pra ela voltar Amiga Amiga Só peço mais um favor Fale em nome do amor Que ela ainda tem por mim Peça que compre a passagem Por umas poucas bobagens Nosso amor não vai ter fim Pede pra ela voltar Pede pra ela voltar Que eu já não posso mais ficar assim Pede pra ela voltar Ela precisa vir cuidar de mim Pede pra ela voltar Me dar uma chance de pedir perdão Me dar uma chance de pedir perdão Ela não pode negar Ela não pode negar Que eu continue a morar Dentro do seu coração Pede pra ela voltar Que eu já não posso mais ficar assim Pede pra ela voltar Me dar uma chance de pedir perdão Ela não pode negar Ela não pode negar Que eu continue a morar Dentro do seu coração Pede pra ela voltar Eu sempre vou embora Eu sempre vou embora Me dar uma chance de pedir perdão Eu sempre vou embora Eu sempre vou embora Eu sempre vou embora